Ei, 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 pai, olha o balanço que eu tenho no kit Se eu me enriqueço, acredita todos os seus amigos Eu só resisto, velho que existe Eu agradeço por seu elogio Mas cê não me engana, se aquece minha tchau Eu quero ser solteira, que o pai é cachorros vadios Mas cê não é todo bling, isso que é foda Muito, muito prazer, eu sou seu ídolo Mais conhecido como Yamashita Eu sou da favela e sou fixeiro Gostam, fala comigo, eu te mostro umas fitas Primeiro uma história bem longa, mas calma Não faço o diesel, só expõe a verdade Foda que nem vem seu nome, eu sei você Já se dói porque sei, ei, ei, ei Bigode, menino, cabelo na régua De óclei na cara, mandraka se mela Com o cartão clonado, do pai do boizinho Que me ataca no Insta e na frente amarela Se cê fala demais, parece frustrado Que chama atenção, mas é ignorado Se cê pensa em mim, de fato, horas do seu dia Fala que me odeia, sei que me admira Eu acho engraçado o seu argumento 70, 70, mãe, nunca consegue Eu te ajudei no comestão, cala sua boca, mãe Você não chega, 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 chega de falar de eu treino Eu tenho as verdades dentro da gaveta Mas eu vou ficar quieto pra não sujar a imagem Não guardo nem mágoa, quero que se foda Baby, olha o balanço que eu tenho no guia Ele mesmo me disse que de todos os seus amigos Eu sou, mas isso tá ali que existe Eu agradeço do seu elogio Mas cê não me engana, cê quer ser minha cháura Baby, eu não namoro, quero ser solteira Que o pai é cachorro, as vadias já sabem Porque eu quebrei a minha cháura O meu quarto é um bordel, fazendo minha grana Pra casar de papel, sem me olhar torto Quero que se foda A beat me olha e fala, gata Meu ponto tá sempre lotado de grana Até compro os bagulho que antes não tinha É o que hoje nós pode fazer o que quiser Por isso esses vermes vem baça Peita, 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 peita meu time Cê fica de cara Eu sou independente, se expõe, cê já sabe Você que é meu fit, mano, só me paga Cabelo na régua, aspirância Molha, ela chega, o capo tanto já me oferece Não liga pra mim que eu tô com essa amiga Eu não sou seu boy, pinte e você me esquece Muito prazer, eu sou seu ídolo Mais conhecido como Yamashita Eu sou da favela, eu sou o pique, cê gosta Então cola comigo, eu te mostro umas fitas Primeiro uma história bem longa, mas calma Não faço o ídolo, só expõe a verdade